Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili considera a ordenação sacerdotal Arcebispo Arquidiocese Metropolitana Dili, Dom Virzilio do Carmo da Silva Sdb, a sua declaração foi em celebra missa ordenação e a Igreja Imaculada da Conceição Catedral Dili. A situação triste em Becerane Timor-Leste enfrenta e a Igreja Imaculada da Conceição Catedral Dili e dambro Médioceira, Dom Virzilio atent, a ordenação sacerdotal da Igreja Imaculada da Conceição Catedral Dili e o conhecimento de graças Maro Magnihan e a graças Maro Magnihan e a graça Maro Magnihan em especial na Creta Noray Timor. Graças Maroa Magnihan e a experiência Maro Magnihan durante a Igreja Imaculada da Conceição Catedral Dili, E a gente vai se sentar em casa. Além do Né Superior Regional Zezuíta Timor-Leste, Padre Joaquim Sarmento-Moss, a seu agradecimento para Inanaman Sira, a sua honra e a sua honra em uma creda, no rosto a sua continuar reza para Sira, a sua beleza e na ilulic dia. So, ser humano de a vida, o que eu sei, estará na minha vida. Nós só temos uma espécie de família de a vida, o que eu sei, ser humano de a vida. Amém, Nascida, e a minha nascida dela, oi, que é o anúncio da vida, rei, que é o anúncio da vida. E damos a sua honra e a sua honra, reza, a honra e a sua honra e a sua honra e a sua honra, mas bem-a, a sua honra e a sua honra e a sua honra, a sua honra e a sua honra e a sua honra, e a sua honra e a sua honra, a sua honra e a sua honra e a sua honra. religioso jesuíta. Agradeço a 오 polygéria, Ordenação Sacerdotal, né? Mãe, Rússia, município Tolo. Hanessan, Padre Egerio Francisco Araújo Martins, S.Z. Rússia, município Ainaro. Padre Herculano Pereira Muniz, S.Z. Rússia, município Bovanaro. Padre Luís Pereira, S.Z. Rússia, município Likiçá. Leopoldina de Carvalho, Dilma Suzete, G.M.N.